Você pretende turbinar ele algum dia? Sim. E é caro de manter um miata desse aqui? Porque a galera já vê um carro raro desse aqui e fala porra, dessa é muito caro, né? Ele é tração traseira, né? Isso. Já jogou de lado já? Ah, a gente se empolga, né? Olha o farolzinho. Tudo que já ouvi falar de golpe, tá a falar. Que da hora, olha isso. Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Hoje a gente vai gravar um miata, mano. Isso, a gente veio pra Euro. Olha o dono aqui, ó. Um monstro. Tranquilão? Tranquilo. Primeira vez que o miata vai aparecer... Não, na verdade você já apareceu várias vezes aqui na Euro, né? Sim. A galera já conhece o miata por causa do adesivo 90 ali, ó. Fala pra gente. De onde que você tirou esse miata, velho? Tirei do WhatsApp. Ele tava no Webmotors, mas que apareceu lá no WhatsApp com duas linhas. Fui atrás. Quantas? Duas linhas de anúncio. Ah, sim. Fui procurando. Não acreditei, assim. Deu certo. O carro é raro pra caramba, né? Sim. Tipo, ele é automático, né? Ah, esse é automático? Aham. Só que, pelo menos, não utilizaram tanto, né? Devidamente, né? Eu também não utilizei de todas as formas. Ah, mas eu vi que você tava indo pra track day. Não era? Eu ganhei um sorteio que eu fui num track day na Aldeia da Serra. E foi, meu, cinco vezes, cinco baterias lá, né? Sim. Aguentou tudo tranquilo. Gostei bastante. Fez tempo ou só foi pra se divertir só? Eu nem marquei o tempo. Só que, nas curvas, eu me saía bem. Na reta, não dá, né? A suspensão dele você fez ou é original? Não, originalzão. Caramba, você fez a suspensão original e anda de boa, Interlapos. Imagina que suspensão feita. Você pretende mexer nele? Então, aos poucos, eu pretendo mexer no motor aspirado. E muito pra frente eu turbo, porque realmente é uma coisa que faltou. Caramba, que da hora. Vamos mostrar o motor lá? Pô, e a dúvida da galera, né? Esses faróis aqui, quando você aparta o botão, ele abre um de cada vez ou abre os dois juntos? Isso, ele vai bugando porque ele manda o impulso ali pra levantar e subir. E é só um bug mesmo. É um bug? Aham. Caralho, que da hora, velho. Vamos ver o calor. Esse aqui é o motor original. Quantos cavalos tem ele, mais ou menos? É pra ter 115. 115, não sei. O que você fez de modificação nele até hoje? Eu? Coloquei as rodas. São a Aero 15, elas são forjadas, né? Quais, moço? Você sabe onde é dela? É o Rodeira OZR. É uma réplica de OZ, né? Só que é da Rodeira. Entendi. Qual o pneu que você tá usando? É Rancook Ventus Evo 2. É 195, 55. É da hora. E é manual pra você tirar a capacidade? Ele é conversível, né? Isso. É manual, sim. É bem prático. Aqui tem um mecanismo que você só joga pra cima e joga, né? Caralho, que da hora, velho. É prático. Você pretende fazer alguma coisa no carro? Em um caminhãozinho manual? A perda é bem perceptível. Só que, por enquanto, não. Vai uma grana e o carro tá muito bem cuidado. Assim, ele, sei lá, 32 anos o câmbio tá tudo certinho. 32 anos? É. Caramba. Eu vou esperar ele quebrar mesmo. E a manutenção? A manutenção tem algumas oficinas aqui que sabem mexer muito bem. As peças não são tão caras. Só que, como é um carro antigo, é tudo pela metade, né? Pode quebrar qualquer coisa. Então, pode gastar bastante. E pra comprar peça, você tem peça nacional ou você tem que cortar todas? Tem várias adaptações. É bem legal falar disso aqui, por exemplo, a bobina. Você consegue dar um recorte um pouquinho maior ali e usar do Corolla 1.8, essas coisas. Caraca. Então, bicos também, bomba. Não é coisa tão difícil, não. Da hora. Você tem ideia de quantos miatas tem, mais ou menos, hoje aqui no Brasil rodando? Sim. A gente tem um grupo de WhatsApp de cento e poucos pessoas. Tem uma lista que chega a 210 miatas que já foram emplacados. Só que daí, pegando até 2021. Nossa. E sim, a gente tem um ND aqui no Brasil, que veio zero. Tem alguns NC, que é aquele mais gordinho. E tem só dois desse modelo, sem o farol escamoteável, né? Sim. Seria de 97 a 2000. E é caro de manter um miata desse aqui? Porque a galera já viu um carro raro desse aqui e fala, porra, deve ser muito caro, né? Eu diria que não, porque a gente tem essa facilidade aí de bomba de combustível, bobina, vela. Sei lá, enfim. Vela nem vou colocar na conta, né? Mas tudo não é tão caro e o carro não foi feito pra ser caro, né? Nos Estados Unidos, na gringa, foi vendido muito porque era um carro barato. Só que, como eu falei, pode quebrar várias coisas do nada, porque tá tudo nos 90%, né? Que da hora, velho. Ah, a dúvida, né? Ele é tração traseira, né? Isso. Já jogou de lado já? Eu já tentei, mas como ele... Isso que eu acho engraçado, esse carro, como ele é muito original, tipo, é um carro que teve dois donos, assim, que foi sempre tentando manter a originalidade, sendo manual, a potência ali baixa. Então, ele foi pensado também no conforto, essa versão automática. Então, juntando o equilíbrio perfeito com essas coisas, eu acho que o carro ficou ainda mais macio, fazendo mais curvas, do que um manual que às vezes vai ser um pouquinho mais duro. Às vezes o cara coloca um amortecedor um pouquinho mais duro, etc. Então, a minha unidade aqui, ela contorna demais, ela não deixa sair de jeito nenhum. Sim, sim. Só que ela faz um burnout, facilmente, ali, essas coisinhas, assim. Ah, e é da hora, pô. Na chuva você já chegou a tentar jogar de lado ou nem? Porque dá aquela vontadezinha, né? Todo mundo que tem tração traseira. Ah, a gente se empolga, né? E eu... E isso eu não manjo tanto, porque o carro, ele é muito curtinho, já... Ele já deu umas escapadinhas que é gostoso. Só que se eu desce mais, eu não me garanto. Então, era só uma apertadinha no cu, só. Dá um medo, né, véi? Isso é louco. Vamos mostrar o interior do carro lá? Aqui, basicamente, tá tudo original. Isso, aqui tem um... Teria um som com toca-fitas, grande, ocupando tudo aqui. Meio que meio prateado. Então, o cara só colocou uma entrada de som normal aí. Daí tem um sonzinho Pioneer, que... Ah, da hora, você deixa guardadinho. Aham, aqui as minhetinhas que eu consegui achar. Ah, que da hora, as minhatas. De metal, bem legal. E aqui nesse espacinho, algum dia vai ter uma Flutec. Mas não vai poder ser uma FT600, né? Vai ter que ser uma bem pequenininha. A vontade tem. Mas é bom que economiza. Que da hora, véi. Bom, vamos dar um rolê? Aham. Só vou fazer um take do carro e a gente dá uma volta. Fechou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora chegou a hora que todo mundo gosta, né? Que é o rolê com o Japa. E... De minhatinha, véi. Peraí, deixa eu... Entrar aqui. Nossa, véi. É muito baixo. Nossa, é pequenininho, véi. Por dentro. Que da hora, véi. Aí, ó. O cinto de corrida, ó. Ele já tá preparado já pra colocar o turbão, né? Esse aqui, você já chegou a... Tipo... Sei lá, no México. Já chegou a quanto com ele? Meu, só... Cento e setenta. Cento e setenta? Cento e setenta, cento e setenta. E ele marca em quilômetros ou milhas? É... Milhas aqui por fora, quilômetros por dentro. Ah, que da hora, véi. A ficha técnica de cento e oitenta. Só que a capota também não é original, ali o curvinho. Ah, a capota acaba atrapalhando também, né? É, ela tira muito a aerodinâmica. Que da hora, véi. Ah, é o primeiro rolezinho de miata, hein? Nossa, é tipo assim... Além de ser o primeiro miata que eu ando, é o primeiro carro conversível que eu ando, tá ligado? É muito estranho olhar assim com a capota, tá ligado? Que da hora, o volante original, né? Isso. Esse carro aqui é terceiro dono, você, né? Isso. Mano, que da hora, você tá com uma relíquia na mão, né? Tiveram por vinte anos e veio pra São Paulo, o cara usou dez anos e agora eu. Caraca. Nossa, olha isso. Ah, não tem nem como, né? Prefiro miata. Eu gosto de Porsche, mas um miata, véi. Não tem nem como. Se ele não souber do rafo. É, se ele não souber do rafo é bem, cara. Você já chegou a fazer média com ele? É, média... Meu, eu não contei, mas ele faz mais que dez por litro na cidade, se você andar de... Caraca, véi. Nossa. Fiquei injetado. Ah, entendi. Tipo... Eu gravei uma BMW hoje, turbo, o cara comprou faz uma semana. Sim. Faz dois KM por litro. Sim. Vai a turbo, né? Não tem comparação. É, anda bem diferente. Nossa, é louco, véi. É louco. E a galera te para muito na rua? Ah, todo mundo tem um jeito diferente, assim. Acha legal, dá risada. É sempre a ponta, assim, achando uma coisa engraçada. Sim, que da hora, véi. Ah, a minha primeira vez que eu vi esse carro aqui na Euro foi quando vocês passaram todo mundo junto, né? É, que veio todos os miatas, a gente até... os miatas invadiram a... Opa! 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 Cara, aquele dia foi muito louco. Tem que marcar um dia para vir todo mundo de novo, véi. Vou. Fazer o 2.0. Sim. Falando desses carros que tem aqui na... esses miatas, todos são conversíveis? Isso. É, dois... Ah, não. Sim, todos são conversíveis. Mas tem a diferença, tem alguns miatas que não são conversíveis, né? Que tem só... Ah, não. Eles tem a capota rígida, daí é uma a mais. Ele vai lá, coloca a capota rígida e o carro ele tem a... É, fica um pouco mais rígido, vamos dizer assim, também. Aham. E dá uma aerodinâmica um pouco maior, é super legal também. Que da hora, velho. Mas o charme desse carro aqui são os faróizinhos, ó. Que da hora. No caso, elas travam aqui mesmo. Uou! Elas travam aqui mesmo a capota rígida ou a de lua, não. Então daria para você colocar uma capota rígida nesse? Isso. Só a adaptação. Só pegar e colocar. Que da hora. Você já chegou a tomar chuva com esse carro assim, com a capota aberta? Já tomei na rodovia com o encontrinho. E andando um pouco rápido, acima de 70 por hora, você não sente nada. A água realmente passa. Que da hora. O que aconteceu também é que um outro cara estava acostumado a fazer isso. Na chuva, ele pega a rodovia e fica a 90 por hora e vai. O cara é doidão. Não molha nem nada. Então ele entrou no meio do comboio nosso, de miata, e ficou na chuva, caindo um temporal mesmo e ele lá. Caralho. Pô, você vai ficar todo ensopado. O cara chegou inteiro. Nossa. Mas se molhar aqui o console inteiro, não zoa. Não, ela deve zoar. Aqui tudo tem elétrica bem chatinha. Ó, um dos perrengues aqui, você tem que chegar até o final, né? O contato, ele já chegou a não ter mais contato porque foi afundado. Daí, colocou um pouquinho mais de estanho ali pra ter o contato. Ah, pra conseguir ter o contato de novo. Isso. Que da hora, velho. Você já teve algum problema de manutenção com esse carro? Meu, é... Uma vez saiu uma pecinha aqui que dá contato pra ignição. Não é questão da ignição aqui de dentro e nem do motor de arranque, nada. Então, eu coloquei um botão. Não vou falar porque eu gostei do segredinho. Que da hora, velho. É, vai até o bike. Ah, falando nisso, em querer ter um carro conversível. O Miata hoje tá na casa de quanto? É... O valor... Ah, o cara tá anunciando por 120, 125. Já vendeu por 125 agora, recentemente. Então, tá nesse patamar agora. Ah, que da hora. Isso com o valor hoje em dia, né? Antes tava mais barato ou continuava? É, já chegou a estar menos da metade disso. Nossa. Anunciado no Webmotor, já chegou a ter 50 mil nessa casa, né? Caralho. Você pegou nessa época? Ou você pegou recente? Peguei um pouquinho... Peguei recente, mas consegui fazer um bom negócio, sim. Você contou um pouco da história do carro. Mas você não contou como que você pegou ele? Onde você achou ele? É... É, foi um grupo de WhatsApp pequeno da faculdade. E apareceu compartilhado, de compartilhado. Ninguém sabia a origem. E eram duas listrinhas, duas frases de anúncio. Então eu fui atrás e fui duvidando. Até mesmo chamei o cara de uma forma bem estranha. Porque ele tava com uma voz não idosa, vamos dizer assim. O cara falando, ah, eu tenho tantos anos. Ah, é? Você tem tantos anos mesmo? Você tem essa idade? Ah, você cuida muito bem do carro? Eu fiquei zompanto, cara. Aham, porque dá um pezinho atrás, né, velho? Sim, porque era o sócio dele que tava tentando vender. Que tava fazendo toda a intermediação. E o cara novo. E a foto toda cortada, errada, no WhatsApp. Nossa, a galera fazendo cagada. Tudo que já ouviu falar de golpe, tava lá. Só que eu forcei, 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 forcei. Até que eu marquei de ver o carro. E era mesmo. O cara era gente boa. Que da hora, velho. Muito bom, velho. Não, pera. Tá com neon. É, aí foi uma exclusividade aqui no Brasil. Neonzinho básico. Ah, não, gente. Precisa mostrar. Pô, eu não sabia disso. Que da hora. É, Marti. Então a gente vai parar ali agora. Você mostra um pouquinho, então. O bom desse carro aqui manobrando é que você consegue ver por aqui. Então é... Caralho. Vai, cadê? Mostra aí. Agora eu tô curioso pra ver esse neon. Porque... Rapaziada, de verdade, eu não sabia que tinha neon no carro. Caralho, tem mesmo. Que da hora. Olha isso. Muito louco, velho. E olha que nem tá tão... Nem tá tão escuro assim. Dá pra ver pra caramba. Onde você chegou a fazer o neon? Comprei no Mercado Livre. Chegou rapidinho porque eu... Queria muito tempo depois que eu não ganhei num sorteio. Só que no sorteio eu fui no Track Day também. E eu queria ir pro Track Day com o neon. Que da hora. Então eu comprei super barato no Mercado Livre. Só que era meio difícil de instalar sozinho e tudo mais. A gente foi numa mecânica que conseguia sábado. Aqueles lugares não conseguiam. Então a gente forçou bem ele pra ficar sem engamear. Que da hora, velho. É. Olha isso. Você colocou só dos lados? Ah, colocou atrás também. Sim. Ele muda de cor assim. Ah, da RGB. Deu muito trabalho pra fazer ele? Pra instalar ele? Então ele... Esse modelo ele vem com pouco fio. Você tem que colocar mais fio e ir distribuindo conforme o teu carro. Às vezes fica... Às vezes vai o dia inteiro assim. Vai a tarde inteira. Sim. Não é fácil. É a pessoa que não tá acostumada, né? Ah, que da hora, mano. Pô, de verdade. Brigadão. Muito obrigado. Foda pra caramba. Andar no Miata primeira vez, porra. Que da hora, velho. É isso, rapaziada. Já segue ele aqui no Instagram. Miata.90 lá, ó. Ele vai postar mais sobre o Jetta, né? Sim. Mais sobre o Jetta, mais sobre o Miata. E qual é o outro carro que você falou? É o Ciate Córdoba. É 1.8 AP injetado. Ele é completinho. É da hora. Você vai... Esse vai vir forte. Sim. O pessoal não liga muito pra ele, mas um dia ele vai ser bem da hora. Que da hora, velho. Bom, brigadão, rapaziada. Se inscrevam, deixem o like aí, mano. Porque esse Miata aqui merece, velho. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou. Falou. E aí